Música Amém. 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 Me desculpe, ele estava desculpado, eu estou chegando, ele foi para ir, eu estou desculpado e me desculpado. Mas eu não sei porque estava esperando, não sei? Você pensava que estava desculpado? Não, eu não tirava, eu não tiro. Mas eu não tinha desculpado, então... Nunca é tudo, a minha filha Não, não, é tranquilo, é? Obrigado, Rui, que era a perda Não, é tranquilo, é? 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 Não, é tranquilo, é?